Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, né, gente? Ontem a nossa live foi maravilhosa. Então, assim, ó. O que a gente vai fazer hoje? Primeiro, a gente vai... Oi, filho! A gente vai fazer previsões do Brasil e do mundo, ok? E depois vamos fazer previsões para vocês, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Vamos começar pedindo permissão para os ciganos e ciganas, para que eles nos permitam falar a verdade, somente a verdade. Vamos ver o que temos. Sabemos, né, gente, assim, ó, que muitas, né, muitas... Olha, gente, que linda a minha blusinha da Barbie. Eu amo a Barbie, né? Apesar da polêmica, gosto muito da Barbie. Da personagem, no caso, né? Assim, ó, gente. Hoje, eu vou tentar, assim, ó. Você sabe que todas as minhas previsões estão acontecendo muito rápido, né? De uma forma muito rápida. Então, eu vou tentar especificar o máximo que eu puder. Só que primeiro eu vou fazer do Brasil e depois eu vou fazer de vocês. Porque como eu vou atender bastante gente... A minha cabeça que eu vou tá uma vassoura hoje, mas tudo bem. Vamos lá, então. Cigana. Cigana poderosa. Eu peço que você mostre com clareza o que temos para o Brasil e para o mundo. Cigana. Cigana poderosa. Cigana, eu peço permissão para poder falar e passar as mensagens do Brasil e do mundo, ok? Cigana. Bom, eu vou interpretando aos poucos, tá? Assim, ó. A primeira coisa que vem aí... Grécia. Grécia. Me vem a palavra Grécia na cabeça. Um ocorrido na Grécia. Um ocorrido muito peculiar, digamos de passagem, aonde traz questionamentos, tá? Na Grécia, um grande ocorrido que vai virar notícia por esses dias, tá? Carta da Lua Escote. Livros. Cegonha. Uma professora do jardim, ou do pré, do primário, do berçário. Assim, ó. Essa mulher vai ser morta, tá, gente? Eu fico horrorizada. Porque, assim, o feminicídio, como eu falei para vocês, está cada vez mais aumentando. Isso me apavora muito. E eu até fico emocionada de falar, porque nós, mulheres, a gente corre risco a cada dia. E por mais que eu fale que é para cuidar, as pessoas, muitas vezes, não vão acreditar em mim. Ou não vão me dar bola. Mas eu peço que você, mulher, se cuide. Que você, mulher, por favor. Se você está, por exemplo, num relacionamento abusivo, cuidado. Se você está vendo perigo, não saia de casa. Por favor. Fiquem aí, pessoal, que vai ter respostas para todo mundo. Eu vou tentar atender o máximo de pessoas que eu posso hoje, tá? Só vou fazer previsões para o Brasil e para o mundo antes. Aqui, ó, gente. Uma criança, assim, eu vejo assim, uma criança, aqui, ó, ela relata um aparecimento de um anjo de guarda ou de, assim, uma santa, sabe? E essa criança, ela dá detalhes verídicos. É como se essa criança aqui, ela estivesse mostrando a sua mediunidade. Então, vai virar notícia. E eu creio que isso seja algo bom. Tá, gente? Creio não, é algo bom, né? Ó, assim, ó. O pessoal que tem piscina em casa, por favor, toma muito cuidado. Esses famosos que tem piscina em casa. Aqui, ó, eu vejo um afogamento na casa de um famoso, trazendo grande sofrimento na piscina ou num local, assim, num garden, em algum lugar, assim, ó, que tem água. Isso vai virar notícia. Tá? Assim, sobre os alienígenas, lembra o que eu falei para vocês? Não sei se vocês vão lembrar, mas se a página Alfinetei estiver aqui, quiser até postar algo sobre mim hoje, tu pode postar essa aqui, tá? Por quê? Assim, ó, ano passado... Não, mentira. Aos meses atrás, na verdade, eu falei para vocês que em julho iria ser quase que comprovado a existência de ovnis, de alienígena. E eu falei em julho. E aí, quando eu falei, todo mundo deu risada. eu falei, gente, ó, em julho vocês vão ter respostas, né, de, de... Assim, ó, e provas, né, do que que eu estou falando é verdade. Então, assim, agora eu vou comentar um pouco sobre os alienígenas. Eu falei para vocês que tinha nos Estados Unidos, na Polônia também, Portugal, em outros países que eu citei, escondidos. Eles estão escondidos em algum lugar. Eles estão fazendo estudos com eles. E os Estados Unidos já estão de posse deles. E assim, ó, como eu falei, eles estão, assim, ó, sendo estudados, só que vocês não coloquem na cabeça de vocês que existem só do bem. Já deixei, eu até vou tirar aqui, ó, sobre esse assunto. Não existe só do bem, existe do mal, assim como, assim como existe pessoas que são do bem e são do mal, só que eles estão usando eles para estudo. E o que que vai acontecer agora, eu vou dar a previsão que ninguém deu ainda, tá? Assim, eles vão fazer criações, presta atenção, tá? Presta atenção porque isso aqui é muito importante. Eles vão pegar como se fosse os, assim, ó, os genes, ali o DNA e o RNA, vão misturar com dos humanos e vão fazer uma mistureba aí. Então, assim, vai ficar uma mistura dos genes. Eles criaram, tá? Eles criaram. E assim, ó, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eles vão soltar alguns por esses meses, meses de agosto, setembro e outubro, vão colocar entre nós e vão confundir a humanidade. Presta atenção porque depois eles vão dizer que eu não falei. E eles vão, assim, ó, soltar entre a humanidade e vai ter os do mal para enganar, assim, ó, para enganar a população, vão inventar uma moda que não vai dar certo, vão jogar esses alienígenas ruins, assim, para dentro da população, aonde vocês vão ver, assim, mulheres bonitas, homens lindos, que vocês vão dizer nossa, e quando vocês veem, assim, ó, vão ser usados, assim, até como bomba, né, assim que o espiritual me fala, como enganação para enganar o povo. Então, assim, vai ter os do, os do bem, que são os evoluídos, que já nos, já estão nos auxiliando, e não é loucura, tá, gente, isso é verídico, porque vocês sabem que eu sou pior do que o Léo Dias, né, eu passo as informações antes para vocês, só que vocês não valorizam, e aí depois saem nas matérias e vocês ficam bem loucos me marcando. Então, assim, o segredo é esse, tá, agora, a partir de agosto, vai ser lançado aí para dentro da, 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 da população, tá, alfinetei, se tu quiser postar na tua página, tu pode postar, porque isso é verdade. E o que que a gente pode fazer, tá, vocês vão perceber outra coisa, tá, que nós vamos ficar assim, ó, mais chor, assim, mais emotivos, nós vamos ter tendência a ser manipulados, tá, eu tô ficando preocupada, porque nós já, já estamos sendo manipulados, e vai ter, assim, uma época aí, que eu não sei, eu creio que até o 2025 isso vai acontecer, eles vão colocar um deles, como se fosse, assim, numa jaulinha, como se fosse um ponto turístico, pra aqui, ó, pra ganhar, tá, e vai ser muito caro, tá, é muito caro pra ver, e além de tudo, eles vão lucrar, tá, isso é horrorizante, porque eu venho falando mais de quatro anos, quem me segue desde o começo, eu venho falando isso, e não adianta, hum, outra coisa, que eu venho falando, e que vai dar as caras por esses dias, é o seguinte, ó, gente, vai acontecer assim, ó, as pessoas que têm mais dinheiro, quando uma pessoa vai morrer, vamos dar um exemplo, vão guardar a consciência da pessoa, tá, vão guardar a consciência da pessoa, literalmente, num aparelho, é assim que eu via, e eu vejo faz tempo, tem noites que eu acordo vendo isso, e eles vão transferir para o outro corpo, e aí vocês vão se apavorar, por quê? Porque vocês vão lembrar da chá, e vocês vão dizer assim, ó, a guria não é louca, a guria tava falando a verdade, tudo que eu falei pra vocês aqui, eu provei, provei, ontem na live, eu falei assim, tá, eu falei assim, ó, que iria ter alguma coisa desmoronando, que eu não sabia se era um prédio, se era uma batida, aconteceu, eu falei pra vocês, que iria ter um casal, queria descobrir uma anomalia no cromossomo de uma criança, aconteceu, eu falei pra vocês no incêndio do Paraná, em uma fábrica, e tatatã, aconteceu, assim, ó, vocês querem mais prova do quê? Do que que vocês querem mais prova? não tem, e ó, e eu vou contar uma bomba aqui agora, assim, ó, uma bomba, até então eu não tinha permissão de falar, mas eu vou falar, é assim, já tem um, um, assim, já, ah, e outra coisa, eu falei de um padre que iria desencarnar, também aconteceu hoje, né, mas assim, só pra recapitular, vai vir, assim, um, ai, como é que eu posso explicar, tem um cara que morreu, tá, há muito tempo, só que a consciência dele tá registrada, ah, a pessoa que eu vi caindo do penhasco, também, que era noiva, tudo que eu falei, aconteceu, e o que não aconteceu, é porque realmente não era pra acontecer, né, ó, tem um, 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 um cara que morreu há muito tempo, que a consciência dele, está guardada, é aquele cara, não sei se vocês lembram, ele fez velozes e furiosos, ele tem o olho azul, se eu não me engano, eu não sei falar o nome dele, não sei, mas a consciência dele está guardada, e lá pra frente, vai ser, tá, ai, como é que é o nome do cara, gente, Paul, Paul Walker, não é assim, não é assim, Paul Walker, 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 a consciência dele, está guardada em algum lugar, só que talvez, tá, talvez, nem, os familiares, sabe, e aí, quem sou eu, né, Shalini Grazic, na fila do pão, pra falar alguma coisa, que já querem o meu coro, aí, que tem uns vidente aí, prevendo que a minha vida vai vir uma turbulência, se enganaram, piazada, dessa vez, vocês erraram a previsão, porque olha, tô, cada vez melhor, nas previsão, na beleza, em tudo, erraram, então assim, ó, vou contar mais uma novidade, pra vocês, é, assim, os alienígenas, vão entrar em ação, e vai ter uma bagunça aí no mundo, só que eu preparei vocês dois anos, maderam, risada, já tem rivalidades entre videntes, não, eu creio que rivalidade não, eu acho que cada um tem as suas visões, sabe, e eu acredito, e amo todos, só acho que dessa vez, erraram a previsão, porque eu tô na minha melhor fase, mas eu gosto de todos, tá, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá, eles estão entre nós, os do mal, ainda não estão, eles vão ser colocados, a partir de agosto, marca esse mês, inclusive agosto é o mesmo, do cachorro louco, tá, assim, ó, e aí, vocês vão se apagar, vocês vão dizer assim, aquela guri, aquela polaca, falou, falou, então assim, abre os olhos de vocês, tá, outra coisa, sobre a Joelma, que estão me pedindo novamente, eu queria pedir encarecidamente, Joelma, mais uma vez, eu te chamei no direct, mulher, umas três vezes já, me dê ouvido, me dê ouvido, gente, eu já falei pra vocês, que essa mulher precisa me dar ouvido, quem puder chamar ela, quem puder falar com ela, por favor, eu imploro, gente, porque assim, ó, pode não dar tempo, só que assim, eu não posso, eu não posso, assustar as pessoas, não posso, eu não posso, gente, pegar e dizer assim, ó, ah, a Joelma não acredita, mas daí, eu tô vendo, até vou tirar de novo, Joelma, quer ver? Joelma, olha aqui, ó, gente, olha, o destino sendo cortado, mas como que eu vou intervir, gente, eu preciso ter, eu preciso ter consciência, e eu vou orar por ela, porque assim, ó, eu não posso assustar as pessoas, o que a gente pode fazer é chamar atenção pra poder ajudar, e sim, eu vou rezar por ela, todas as noites, eu vou, que eu, eu acredito muito, assim, que, que Deus, ele muda o destino da gente, por mais que eu esteja vendo, coisas aqui, acredito que, mude, o destino, tá? Ah, e eu queria responder, a Margarete Serrão, a mãe da Virgínia, que colocou nos comentários da Caras, assim, ó, ela falou assim, o Zé Felipe não tem síndrome do pânico, está cada dia melhor, o que eu quero te dizer, de dizer, Margarete, que assim, eu gosto muito de vocês, tá? Eu não falei que ele tem depressão, o que eu falei, assim, que ele tem uma tendência a ter ansiedade, síndrome do pânico, não é uma ofensa, e hoje em dia é bem comum, ainda mais pela pressão que ele vive, tá? Então, assim, ó, o Zé Felipe, ele é um ser humano incrível, a senhora também é, a Virgínia, o que eu quis dizer, é que precisa tomar cuidado, pra lá na frente, não desenvolver uma síndrome do pânico, e ter de fazer um tratamento, tá bom? Gente, outra coisa, que eu ia falar assim, que eu me esqueci, peraí, 18 mil pessoas na live, ó, vocês são bicho velho, né? Ó, um humorista, vai desencarnar, tá gente, por esses dias, um humorista, outra coisa, lembra que eu falei pra vocês assim, ó, do mercado, da falta de alimento em alguns mercados, eu não sei, eu vejo, na minha visão, quando eu fecho os olhos, falta de alimento em alguns mercados, como eu comentei pra vocês, eu não sei o que vai acontecer, mas alguns, assim, ó, alguns imigrantes, né, eles vão vir para o Brasil, porque vai começar a faltar comida, assim, ó, no Paraguai, no Uruguai, tá? Então, esse pessoal, eles vêm pra cá. Ó, uma polêmica muito grande, envolvendo, uma marca, famosérrima de roupa, uma polêmica envolvendo, tá? Uma marca, uma marca famosa de roupa. Tá, gente? É, deixa eu só ver se vai vir mais visão, se não, já vou começar a responder vocês. Ontem foi bem legal também, a live, né? deixa eu só, peraí. Ó, eu vejo, quando eu fecho os meus olhos, assim, ó, eu vejo um shopping, uma correria num shopping, gente, assim, ó, vai travar alguma coisa dentro de um shopping em São Paulo. me parece São Paulo, tá? Gente, pode ser que eu esteja enganada, mas, pelo que eu conheço, assim, mais ou menos, de quando eu vou, parece São Paulo. e assim, vai ser uma correria, alguma coisa que trava com pessoas dentro. Tá? Ó, gente, assim, ó, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo como se fosse, ai, que coisa estranha, um rolo compressor, gente. Um rolo compressor que ele passa por cima de algumas pessoas. assim, ó, não sei se é uma construção ou o quê, mas, assim, ó, ele vai passando, assim, todo mundo gritando, é uma coisa horrível. Vamos pedir o livramento e orações, tá? Como eu já falei também, o que, o que de bom que eu vejo pro Brasil, eu fico muito feliz, é a questão da educação, vai ter mudança na questão da educação, tá? Outra coisa boa, assim, ó, mulheres vão ser exaltadas em cargos. Ó, gente, assim, ó, eu vejo uma mulher de inicial D, tá? Indo em um, aqui do Brasil, fazendo um aperto de mão, tá? Eu vejo, assim, ó, ela de preto fazendo um aperto de mão, em outro país, só que, assim, ó, tá fazendo cagada, vai dar um bolor do tamanho do mundo. Vai dar um bolor. Não é pra fazer, que vai dar uma merda, tá? Ó, gente, assim, ó, não sei o que vai acontecer, assim, ó, em Santa Catarina, mas vai ter algo onde vai ser, vai ceifar muitas vidas de uma vez só, desencarne coletivo, só que não é, gente, não é, assim, ó, de natureza, de revolta, de natureza, não é, é, não é água, assim, ó, peraí, deixa eu confirmar, ou é fogo, ou é alguma outra coisa, Santa Catarina. Ui, chegou a cair a carta, senhor, é um local fechado, gente, porque assim, ó, sabe por quê, ó? A casa, a casa, não quer dizer que seja dentro de uma casa, pode ser que seja um local que ele é todo fechado, pode ser que seja um parque, pode ser que seja um estádio, pode ser que seja uma rua toda fechada, é alguma coisa que faz ter desencarnes coletivos, tomem cuidado, e ainda vai ter um homem, ó, o homem e o rato, esse homem, tá, esse homem, ai, meu Deus, só deixa eu responder essa criatura, André Gazzoni, criatura, vai sair da minha live, e ninguém te chamou aqui, mas que criatura mais intrometida, MP devia investigar, eu vou te investigar, eu vou te investigar, na minha evidência, inclusive, tu tem que comer mais, tá, senão tu vai ter anemia, eu vejo o teu sangue bem fraco, vai cuidar da tua saúde intrometido, ai, coisa chata isso, gente, Deus o livre, não tenho paciência, olha, eu sou a Ariana, dá vontade de dar com um gato morto na cabeça, enfim, assim, e esse ocorrido vai trazer um culpado, assim, eles vão culpar um homem, por causa disso, e eu diria, assim, que vai ser a maior tragédia, já ocorrida em Santa Catarina, tá, cuidado, gente, não fiquem fazendo vídeo, debochando, que é aí que a espiritualidade se revolta, pelo amor de Deus, que assim, eu estou de saco cheio, estou de saco cheio, sabe, da gente estar avisando aqui toda noite, por exemplo, gente, eu vou viajar para São Paulo, agora, eu vou, eu vou, eu vou viajar para São Paulo, né, eu vou, arrumei as malas, atendi a tarde inteira, estou aqui fazendo live, estou cuidando do grupo das minhas alunas, tratando muito bem cada uma, e aí os caras vêm aqui, encher o saco, mas vai rachar uma lenha, vai lavar uma louça, coisa sarna, bom, gente, então assim, naquele negócio, aquela festa, Oktoberfest, que esse senhor colocou aqui, tomem cuidado, que os espirituzinhos vão estar solto, tá, tomem cuidado, ok, nossa, batemos 20 mil pessoas na live, gente, o pessoal está pedindo para onde que eu vou, eu vou ir para São Paulo, recebi um convite maravilhoso, tá, estou, estarei indo a São Paulo, no domingo já estarei lá, tá bom, hoje acabei de fazer minhas malinhas, e vou lá, gente, assim ó, agora eu vou começar a responder vocês, tá, então bora, que agora sim, deixa eu só tirar essa caixinha daqui, nós vamos começar, vamos começar a atendê-los, tá, vamos lá então, cigana, mude as energias, 20 mil pessoas na live, gratidão senhor, muito obrigado, né, muito obrigado por todas essas 20 mil pessoas que estão aqui, vamos lá, cigana, então a Beatriz, Beatriz, Vilaca, 25 do 5, carta do trevo, do coração e da cegonha, uma novidade chegando para você, deusa, alegria no teu coração, a Andréia Velício, Andréia Velício, Andréia, assim ó, toma cuidado com o isolamento, toma cuidado com a depressão, saia do teu modo inerte, tá, não se deixe levar por energias negativas, ok, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Vivi separado, Vivi separado, assim ó, olha Vivi, um homem, tá, na tua família, ele vai passar por um problema de saúde, e é como se você tivesse que ajudá-lo ou apoiá-lo, um homem da família ou até mesmo um amigo, você vai orientá-lo, seja forte, Vanessa Guerino, Vanessa Guerino, carta dos lírios, do sol, tá, âncora, escuta só Vanessa, tu vai colher tudo que tu plantou, o teu sol tá aberto, ai esse ar me deu calor, o teu sol tá aberto, tá, novidade chegando pra você, coisas boas, coisas incríveis, assim ó, tu vai passar na melhor fase, o sol, ele te traz uma promessa de crescimento, tá, Joselita Marcon, vamos ver, Joselita Marcon, ó, já caiu uma carta aqui ó, tu, assim ó, tu tem que, tu tem que, hum, sair das dúvidas, deusa, do teu coração, aqui fala que tu vai entrar em muitas dúvidas no teu coração, e tu vai ter que escolher o teu caminho a seguir, seja firme nas tuas escolhas, porque tem um longo caminho aí pela frente, Drica Porte, vamos ver, Drica Porte, Uia, uma aliança com alegrias no teu coração, Drica, assim ó, tu vai fazer uma aliança com alegria, sim, com coisas alegres da tua vida, Romulo Almeida, Romulo Almeida, assim ó, tu pode passar por uma decepção, essa decepção assim ó, pode ser com uma pessoa que tu ama muito, porque aqui me mostra o teu coração, ele machucado de algum modo, mas assim, tu não te preocupa, que isso aí é pra te aprender algumas coisas, muitas vezes, Deus nos coloca em uma, deixa eu colocar pra cá, pra ficar melhor, Deus nos coloca em uma cilada, sabe, pra gente aprender a se valorizar, vamos ver, Luciana B. Cruz, vamos te fazer uma proposta, guria, tá, uma mulher aí mais velha, ela vai te fazer uma proposta, mas não é pra tu aceitar, essa proposta aí é uma furada, é uma mulher invejosa, querendo te manipular, cuidado, Flávia Viana, Ratos, Flávia, aqui tá pedindo pra te cuidar mais da tua saúde, e das energias dentro da tua casa, eu até te indicaria assim ó, tu comprar um vaso de margaridas, né, tu pode até colher, né, ou assim comprar, deixar na, na, na cozinha, tá, da tua casa, vai te ajudar muito, movimentar as energias, alfineteia, página alfineteia, vamos ver, alfineteia, livros, assim, vai vir uma aliança de dinheiro, bastante grande aí, pra ti, tá, alfineteia, da página, e depois tu conta pra nós o que que é ó, deixa eu te mostrar, aliança, aqui ó, tá, ó, uma aliança de dinheiro, saiba aproveitar, muitas felicidades chegando, a Margarete BS8, ó, um amigo, olha, Margarete, sei se tu é casada, viu, mas assim ó, um amigo assim, vem se declarando pra você, tá, tu vai ficar chocada com uma declaração, é, de um, de um amigo, eita, aqui ó, nessa Petri, Nessa Petri, Nessa assim ó, a carta da Lu e da Cegonha, traz muito a questão da tua feminilidade, tu vai tá assim, com teu autoestima em alto, assim, com teu estima muito alto, é, tu vai assim ó, buscar o melhor pra ti, o melhor da tua, eu tô com o casalão por batom, olha, o melhor da tua vida, tu vai tá num momento de sensualidade, essa que é a verdade, autoestima, então aproveite, tá, deixa eu só tirar, gente, essa, peraí, que eu já vou responder, doutora José, 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 José Carvalhes, doutora José, José Carvalhes, vamos ver o que que temos, ó, vai, ó, meu Jesus, guria de senhor que tá no céu, quanta inveja da tua vida, o espiritual vai tirar da tua vida, assim ó, tudo que é tipo de porcaria, assim ó, de ursada, de cilada, tu vai ver com teus próprios olhos, a máscara caindo, Orlando Júnior, Orlando Júnior, Orlando, assim, tu é muito médium, tu tem uma mediunidade, sobrenatural, a tua mediunidade, assim ó, em sonho, começa a prestar atenção no teu sonho, eu não sei o que tu faz, mas mais pra frente, Deus vai te levar em outras terras, literalmente, pra te abençoar pessoas, Vanderleia do Vale, ó, Vanderleia assim ó, tu vai passar por um momento de um tanto de sofrimento, a carta dos lírios, nesse caso, com a cruz, representa o teu choro, o teu choro interno, né, mas o espiritual fala pra te colocar pra fora tudo que não é teu, e se liberar, de uma vez por todas, dessas energias catastróficas, e se limpar, pra dar espaço pra coisas boas, Leia Matos Rodrigues, ó, depois de tanto sofrimento que tu passaste na tua vida, depois de coisas ruins, né, depois de, de assim ó, de tu passar por traições, vem novidade pra tua vida, tá, deixa eu ver uma coisa aqui, Denis, Denis, Denis e Viana, Denis e Viana, Denis e, cuidado, ó, assim ó, eu vejo lá pra frente, Denis, aqui ó, tu fazendo um tratamento, terapêutico, a carta dos lírios com a árvore, tu tem, pode ser que agora não, mas tu tem tendência a deprimir, gori, então tu não te deprima, tu saia pra fora, se limpe, e procure ajuda, mesmo que tu não saiba, tem alguma coisa que está mal resolvida, dentro de você, tá, Nina Pouzin, vamos ver, Nina Pouzin, cabeça vai ficar confusa, a cabeça bagunçada, mas, ao mesmo tempo, parece que é um período de você reciclar, a espiritualidade fala assim ó, é momento de você reciclar coisas, que estão ali habitando, que não são suas, e que você tem que descartar, Josiprado, livro, cachorro, uuuh, ó guria, tu vai dar altos voos na tua vida, assim, vejo até uma viagem, assim, tu fazendo com um amigo, assim, que, tu, esse amigo, assim, ele, ele te instrui, a um curso, a um estudo, e ele te leva numa viagem, pra crescimento, tá, você, ou alguém da tua família, deixa eu ver que travou aqui, Alexa Coimbra, assim, tem um homem da tua família, que ele, tá passando por dificuldades no mental, é como se esse homem ainda não deu os sinais da depressão dele, mas ele vai dar, então, assim, muito cuidado, tá, este homem, ele vai buscar ajuda em você também, mas é com palavras, tá, gente, então, assim, aqui na live eu percebi que tem muitas pessoas que têm parentes, principalmente com depressão e ansiedade, seja, seja ouvido, tá, Bete Ramos 41, Bete Ramos, cuidado com uma falsa amizade, Bete, uma pessoa manipuladora, assim, mentirosa, que pode vir, assim, ó, querendo uma aliança, tomar cuidado com pessoas que se dizem amigas, mas que não são amigas, ok? Deixa eu ver aqui, Janaína de Eu, vocês estão me ouvindo direito, gente? Janaína de Eu, carta do sol, cegonha, carta mensagem, uma novidade chegando na tua família, trazendo muitas alegrias, principalmente para ti, ok? Tatiana Menteges, Tatiana, assim, Tatiana, a sensação que eu tenho é que tu tem que te livrar de alguns pensamentos antigos, tá, que estavam te prejudicando, tu tem que te livrar de coisas que não são tuas, se liberta, mulher, viva o novo, o agora, certo? Vamos ver aqui, Savene, Savene Assistante, Savene, aqui, ó, vem uma notícia para ti, Savene, aonde vai te deixar meia confusa, tá, mas assim, não te preocupa, é tudo do teu destino, tudo que está para acontecer, é para acontecer, tudo é necessário, no momento, para ter o aprendizado, ok? Carolina, Maurício Cardoso, Maurício Cardoso, 87, ó, vai vir também, olha aqui, ó, olha, essa, eu adoro quando sai essa conjunção de cartas aqui, quer dizer assim, que tu tá, tu vai passar por uma fase difícil, mas vem uma ascensão, um brilho para você, o sol na tua vida, grandes oportunidades e alegria para o teu coração, tá? Carolina Klaasner, Klaasner, Carolina, ó, sofrimento assim, ó, que tu carrega de outras vidas, tá? Isso aqui, ó, é, trouxe muitos atrasos, né, muita desorientação, muito tropeço na tua vida, só que o teu destino, ele já tá formado, então assim, tu vai superar os teus obstáculos, mas tenha paciência, ok? Gisele Vieira, Gisele Vieira, ó, se tu foi convidada para uma viagem, ou se tu vai fazer uma viagem, Gisele, não faça por agora, porque tu vai ter muito sofrimento, o espiritual pede para te não fazer, por agora, tá? Porque tu vai ter sofrimento, ok? Gente, eu vou desligar a live, eu vou dar um intervalinho, de uns minutinhos, e já retorno aqui, ok? E aí, a live, a live, e aí, e aí,